Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Já clica aí no inscreva-se que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo secador de cabelo, que é esse secador lindo aí, é um Black Rosé da Mundial, que foi um achado, eu acho, que ele é até baratinho assim e ele é muito bom. Então vem conferir, eu só vim aqui trazer esse aqui, eu tô muito surpresa com esse secador, ele é realmente muito bom. Ele vem aqui gente, nessa caixinha aqui ó, e eu tinha um secador muito bom da gama, aquele vermelho, e ele era super potente, sabe? Era incrível, eu gostava muito dele, mas ele queimou. E aí eu comprei outro da gama e deu ruim também, ele caiu no chão e quebrou. E aí como eu tava de viagem marcada, eu resolvi comprar, testar esse aqui da Mundial, que ele é um compacto, né? Daqueles secadores menorzinhos. E aí o que me chamou muita atenção? Porque na caixa fala que ele tem aqui três temperaturas, esses negócios de turmalina que eu nunca entendo, assim, sabe? Pra mim secador faz mal, independente da turmalina ou não. Mas aparentemente tem uns que fazem pior pro cabelo e outros que fazem melhor. Como é o caso desse negócio de turmalina aí, que nunca, não estamos entendendo. E é que ele era o design compacto mais potente da categoria. Eu falei, mas será? Porque normalmente secador compacto são aqueles chatinhos que fazem aquele barulho enorme no pé do nosso ouvido. Fazem aquele... Indesportável no ouvido e acabam não secando nada. Então eu falei, hum, vamos dar um voto de confiança. Além do que o design dele é muito bonitinho, né gente? Muito lindo, preto com rosa. Gostei. Mas o que tem aqui de útil é isso mesmo. Esse negócio de turmalina, né, que libera íons para fechar o seu fio. Que ele é 1.900 watts de potência. Eu vi que o que tinha na gama era 2.000 e pouco. Então eu falei, ih, não vai ser bom. Três opções de temperatura e velocidade. Tem até um selo de ruído. O nível dele é um mais silencioso. Olha só, gente, descobertas. Acabei de descobrir isso aqui agora. Tem esse selo aqui do Inmetro, onde ele tá no nível 1. Como mais silencioso. Tem mais ou menos um mês que eu já comprei esse secador. E ele é essa belezura aqui, gente. Ele é muito bom. Ele vem com esse cabinho aqui. Eu considero o cabo dele muito curto. Eu não olhei nas especificações. Exatamente a metragem. Mas me parece um metro por aí. Ele é bem curtinho o cabo. E às vezes isso acaba atrapalhando. Porque quando eu vou arrumar meu cabelo. Passar aqui atrás assim. O cabo fica puxando da tomada, sabe? E isso é um ponto ruim que ele tem. E o cabo dele, ele é fino. Mostrando aqui pra vocês. Essa parte aqui de trás. Ela é muito maleável. Assim, ó. E o cabo dele é fininho. Olha aqui, pra ter uma noção. Esse aqui tem essa parte do fundo mais dura, né? Não é mole igual essa. E o cabo é muito mais grosso. E esse secador, gente? Ele conquistou muito o meu coração. Porque primeiro, ele é muito potente. E ele esquenta muito. Os reguladores de temperatura dele. Não é bem nenhum regulador. Ele tem essas três opções aqui. Mas eu acredito que seja mais de velocidade. Na primeira é desligado. Um e dois é um... Eu acredito que seja um botão de velocidade. Porque na prática não faz tanta diferença assim na temperatura. E ele tem esse bocalzinho muito lindo. E gente, ele esquenta muito. Ele pega fogo. Eu acho que ele esquenta mais que o da gama. Então assim, pra gente colocar aqui no máximo e segurar assim no cabelo. Não tem quem aguente. Realmente é muito quente. Essa gradezinha dele é muito boa. Puxa um pouco o fio, mas é bem protetora, né? Tem várias camadas de grade aqui. Dá pra ver até na imagem da capa. E o bocalzinho dele é muito lindo. Fora que ele é muito, muito leve. Ele é prático. Dá pra você levar pra todo lugar. E sem dúvida, suprir muito um secador grande, sabe? Aí eu faço escova com ele, gente. Fica melhor do que com o outro. Porque realmente ele é muito bom. Então assim, pra você regular a temperatura, é nesse botão aqui. Que quando você aperta esfria. Vou ligá-lo aqui pra vocês terem uma noção do barulho, né? Porque eu acho importante de saber, sabe? Então funciona assim. Vou colocar no botão número 1. Gente, e no botão 2? No começo, agora é todo descabelado, né? Com o cabelo quente. No começo eu tive uma dificuldade de lidar com o fato do botão dele ser de arrastar pra cima. Porque era muito difícil pra fazer escova e apertar o botão pra cima e pra baixo e tudo. Mas eu acho que agora eu já tô mais prática e mais habilidosa. Na minha opinião, vale muito. Eu não lembro exatamente quanto que ele custou. Mas eu acredito que tenha sido menos de 200 reais. Foi o preço assim que eu peguei pra ele. Talvez uns 150, 180. E ele sem dúvida se tornou o secador queridinho do meu coração. Acho que favorito mesmo, sabe? Best seller. Indico pra todo mundo que tá procurando o secador. Eu sei que agora assim, meu cabelo não tá muito exemplo, né? Porque eu botei ele aqui e fiquei totalmente descabelada. Mas ele é muito bom. Vale muito a pena. Podem comprar e ter certeza que vocês não vão se arrepender. Quanto ao uso prolongado, não sei informar. Como eu falei pra vocês, tem mais ou menos, mais de um mês aí que eu comprei ele. Mas pro dia a dia ele é incrível. Ele faz de escova, como assim, o melhor secador de escova que eu já vi. Eu ouvi muita gente falando, inclusive na loja onde eu comprei, que ele é queridinho do TikTok. Nunca vi ele em nenhum TikTok de ninguém. Mas se for queridinho, ele merece essa fama. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá like, por favor. Mas se inscreve, de verdade. Se inscreve aí. Eu tô muito animada pra gente chegar lá, uns 3 mil inscritos. Então eu quero muito chegar lá com vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha meu canal aí com todo mundo que você acha que vai curtir o conteúdo que tem por aqui. Não se esquece de ir lá no meu Instagram, comentar tudo o que você achou. O que você acha que a gente pode melhorar, o que tá bom. Então comenta tudo lá pra mim. E também, se você tiver uma sugestão de vídeo, já deixa aí embaixo. Que eu tô sempre escutando sugestões de vocês. Pra gente tornar esse canal cada vez melhor. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.